Vamos agora para o Leandro Caravieri, o rei de Jaws. Boa noite, Chico. Tudo bom? Como você está? Bom. Ô, Chico, eu estava pensando aqui comigo aqui. Diante dessa cortina de ferro que você fala que existe e realmente existe, lei Ferrari que impede que outras motocicletas, novidades que existem em outros países próximos, que a Argentina, Chile, venham para o Brasil, o consumidor brasileiro de motos acaba vendo tudo isso com a internet, vendo essas outras motos existentes em outros países, que pode estar até aqui no Brasil, mas em função dessa lei Ferrari e dessa blindagem, essa cortina de ferro que existe aqui no Brasil, ele não acaba se frustrando porque não tem aquilo que ele quer, aquela motocicleta que ele quer aqui no Brasil e, consequentemente, essa frustração causa um comodismo, um acomodamento no comportamento dele, por isso que ele aceita essas motos de plástico que existem no Brasil, esse conformismo, por isso que ocorre isso? Você não acha isso? Perfeito, eu ia falar isso, eu ia responder a sua pergunta com essa sua afirmativa, essa sua outra pergunta no final. Perfeito, é isso. Essa frustração gera o comodismo, que é bem o que a gente passava, porque assim, nos anos 80 a gente tinha o mercado fechado, só a partir de 92 a gente teve a abertura das importações, 91, 92, as importações, veículos importados vieram para o Brasil, e aí vieram motos, coisa que muitos brasileiros que tinham condição de pagar conseguiram comprar motos cabriocráticas, vieram para cá para o Brasil, foi a farra do boi. Só que a Honda e a Yamaha não permitiram que todas as marcas viessem para cá. E aí veio a lei Ferrari, já estava desde 79, essa lei Ferrari, 78, 79. A lei não foi para o saco, a lei continuou. Então os caras continuaram dando as cartas. Então gera a frustração, gera sim o comodismo, gera aquele sentimento de, é, não tem, né, fazer o quê? Na minha cidade não tem. Eu ouço tanto comentário de gente falando assim, é, na minha cidade não tem concessionária e a Yamaha, eu vou de CG 160 mesmo. Ou seja, o cabra prefere pegar uma moto bosta, motor de plástico, lixo, porque é um lixo mesmo, é um lixo, galera. É um lixo, lixo, o motor é um lixo. Eu não estou falando que a moto é ruim, a moto tem o melhor custo-benefício, tem econômica, tem potência, tem torque, mas de que que adianta se a moto não dura? A moto, é igual você usar a moto por, sei lá, dois anos, quebrou. Quebrou. Você vai gastar 15 mil reais numa moto, quebrou depois de dois anos de uso. Isso não é, não é certo. Então é melhor pegar uma Yamaha. Aí muita gente pelo comodismo de não ter Yamaha na cidade, ou seja, a cidade mais próxima, vai ficar 100 quilômetros, não é nada. 100 quilômetros não é nada. O cabra prefere ter o comodismo, comprar uma bosta, do que pegar a moto e ir 100 quilômetros numa outra cidade pra fazer a manutenção na moto dele, numa outra concessionária que tem. Eu estou dando exemplo, tá? Das binárias. Imagina uma outra marca que não tem na cidade dele. Então isso gera, e tudo isso, por causa da lei Ferrari, gente, a lei Ferrari gera tudo isso. E aí eu vou tentar resumir aqui o quão a lei Ferrari atrapalha tanto essa evolução do nosso país. Eu vou tentar explicar aqui rapidamente. A lei Ferrari é uma lei que faz com que montadoras e concessionários, eles tenham obrigações e deveres. É de via dupla, certo? A montadora tem obrigações e deveres para com a concessionária, o concessionário, e o concessionário tem obrigações e deveres para com a montadora. Eu estou tentando resumir de uma forma bem prática. Isso é lei, é uma lei, lei federal, chamada lei Ferrari. Essa lei existe desde 79, se não me engano. E existem outros detalhes nessa lei, e os favoráveis a essa lei, ou seja, as montadoras, elas alegam que isso gera uma segurança jurídica para o concessionário. Segurança jurídica, econômica, para o concessionário. E os concessionários, eles alegam que é uma forma dele ter uma proteção jurídica, comercial, para ele poder atuar num raio. Ele tem uma ação num raio. Presta atenção como isso é absurdo. Presta atenção. Vamos supor que na cidade do Zé tem somente Ronda. E aquela unidade da Ronda, ela fecha um contrato com a Ronda dizendo, ó, eu vou abrir uma concessionária aqui na cidade do Zé. E eu quero que você, para eu abrir essa concessionária na cidade do Zé, que fica lá nos cafundó do Judas, que ninguém quer abrir, eu quero fazer um contrato com você, Ronda, que eu vou atender a 300 quilômetros de raio. Entendeu? Eu vou atender a comunidade num raio de 300 quilômetros. Eu estou dando exemplo, tá? Pode ser que não seja um absurdo de tanto assim. 300 quilômetros é muita coisa. Mas vamos supor 100 quilômetros, tá? Não vou botar 300, que é exagero. 100 quilômetros. Eu não quero que nenhuma concessionária Ronda entre aqui a não ser eu. Num raio de 100 quilômetros. Aí o Cabra, ele não tem outras opções na cidade do Zé. Ele só pode comprar Ronda naquela naquela concessionária Ronda. Porque o cara se dispôs a abrir naquele rincão lá no inferno, lá nos Cabrobró do Judas. E aí a Ronda faz, não, tá bom. Já que você quer abrir lá no Cabrobró do Judas, na cidade do Zé, a gente vai dar essa concessão. De acordo com a lei Ferrari, você tem. Vamos fazer isso. Fechou o contratinho lá. E a lei Ferrari colabora com isso. E aí qual é a obrigação do concessionário, já que a montadora deu essa possibilidade do concessionário só, ele só fica lá como Ronda, nos 100 quilômetros de raio. O concessionário tem que comprar X quantidades de peça por mês, X quantidades de motos por mês e tem que vender uma quantidade X de motos por mês. Vocês entendem? É uma contrapartida. É mais ou menos isso. Mais ou menos. Estou dizendo que é assim. Sempre. Estou dando um exemplo para vocês entenderem. E aí não tem competitividade. Pode ter numa mesma cidade no Cabrobró do Judas duas rondas. Ah, mas a cidade só tem 5 mil habitantes. Dane-se. O cara vai montar uma outra Ronda ali na biboca da esquina. Pode ter 10. Se os 10 quiserem abrir ali uma concessionária Ronda e daí? Ah, mas a lei Ferrari não permite. Vocês entendem? Perde a competitividade. Então um concessionário que podia estar fazendo a manutenção mais barata ou vendendo um moto mais barato perdendo um pouco a margem de lucro não vai fazer isso. Por quê? Porque ele está sozinho ali. Ele está sozinho. Ele está vendendo ali sozinho. E aí a mesma coisa você aplica e amarra. Ok? Agora vamos subir um patamar. Eu estou falando numa caixa. Ronda. Aí você pode aplicar isso para qualquer outra caixa. Uma caixa e amarra. Agora vamos aumentar a quantidade de caixas? Vamos lá. Eu vou abrir agora abram a mente. A Ronda e a Yamaha elas duas detêm mais de 90% do mercado brasileiro de motos. Mais de 90% do mercado brasileiro de motos. As outras 10 marcas elas brigam por 8%. Vocês entenderam? 10, 15 marcas sei lá quantas marcas tem aqui de moto elas brigam pelos outros 8% do mercado. Olha que loucura. A lei Ferrari ela não permite que que multimarcas existam. Ou seja o o tio Joaquim acorda Joaquim o tio Joaquim ele tem uma vontade tremenda de abrir uma loja multimarcas e vender moto zero quilômetro. Ele quer vender Honda ele quer vender Yamaha ele quer vender Suzuki ele quer vender Triumph BMW Harley Davidson e ele é de uma cidade interior estou nem falando de capital tá? Ele quer vender moto zero mas ele quer vender um monte de moto zero ele quer vender todas essas marcas juntas lá ele quer abrir ele tem um galpãozão lá e quer vender essas motos zero quilômetro a lei Ferrari não permite a lei Ferrari não permite a lei Ferrari ela só permite que seja concessão que a marca ela dê uma concessão uma concessão de uma concessionária mesmo uma estrutura só pode vender aquela marca uma marca uma bandeira uma marca você não pode ter multimarcas é isso que a lei Ferrari ela ferra uma das coisas que ela ferra porque tem outras questões também tem outras questões que vão na corda do caranguejo da lei Ferrari eu estou falando uma a lei Ferrari aqui no nosso país não permite que hajam multimarcas lojas multimarcas aí o Zé vai falar assim tio Chico mas tem loja aqui na minha cidade que vende várias motos mas é usada Zé não é moto zero não é moto zero é moto usada não é moto com garantia de o cara não pode vender uma moto zero lhe dando garantia atendendo sua moto em garantia é isso que eu estou falando o tio Joaquim lá que abria o galpãozão dele lá com várias marcas ele se não existisse a lei Ferrari ele podia atender a você com garantia vender a moto zero fazer as manutenções e garantia como se fosse uma concessão aliás ele é uma concessão mas ele não é a concessão de uma marca só ele é a concessão da Harley da Triumph da Honda da Yamaha da Suzuki por quê? porque não existe uma lei dizendo que não só pode uma marca para cada empresa e é isso que acontece em todo o mundo aqui no Brasil que não é assim por quê? porque as empresas Honda e Yamaha elas querem que continue assim porque elas têm um lobby muito forte no congresso é isso uma das coisas que a lei Ferrari faz ela não lhe dá oportunidade você cliente, usuário telespectador que está aqui me assistindo de ter na sua cidade uma empresa multimarcas que venda várias motos zero quilômetro dando o suporte técnico e com garantia concedido pela fábrica mas o Chico se acontecesse isso qual era o benefício nosso? eu tenho certeza que muita gente vai perguntar isso competitividade nós teríamos uma competitividade absurda supermercado ia vender moto como tem lá no Japão como tem várias no México tem supermercado vende moto ia ter supermercado vendendo moto ia ter shopping vendendo moto ia ter Magazine Luiza vendendo moto aqui no Brasil ia ter Casas Bahia vendendo moto a Amazon ia vender moto a Amazon vende moto tá e a Amazon entrega algumas motos na sua casa você entende? então ia ter uma competitividade absurda porque ia ter um monte de loja vendendo moto zero dando garantia suporte assistência tudo mais e você ia ter uma em tese uma maior competitividade pra vender essas motos quando você tem uma concessão só numa cidade ou tipo você só tem duas rondas na sua cidade tem capital que só tem duas rondas tem capital que só tem três rondas capital gente cidade com três milhões de habitantes quatro milhões de habitantes só tem uma ou duas rondas isso é competitividade? não é então a lei Ferrari ela tira a competitividade do mercado faz com que você não tenha muitas opções faz você isso aqui você se torna isso aqui entendeu? Tchau 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 Tchau